Ela gosta de ver novela, eu só vejo futebol e já desligo até Ela é de livra e eu sou de touro Mas temos algo em comum, amor pelo outro Mas olha que ironia, a gente é prova viva Que os opostos se atraem quando existe amor No fundo eu já sabia que essa tal menina Aos olhos de outro cara não ia ter valor Tinha que ser eu pra todos sempre, eu Meu coração te escolheu